Aí a gente volta a falar de política local. Na Assembleia Legislativa, hoje pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que prevê a proibição da venda de bebida alcoólica a gestantes no estado do Piauí. A relatora dessa matéria, a deputada Tereza Brito, está conosco aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, telespectador. Bom, foi dado o aval para a matéria tramitar. Vai passar pela Comissão de Saúde, na qual a senhora é a presidente. Qual é a sua opinião acerca desse projeto? Na verdade, na Comissão de Constituição e Justiça, você analisa o projeto à luz da constitucionalidade. E na saúde, você vê também a parte técnica. Na verdade, já tem estudos comprovando que a bebida alcoólica, ela é maléfica para o feto, para o bebê. Então, não é recomendado. Já nós temos assistido palestras de especialistas, como o doutor Antônio Barros, que inclusive foi um dos que ajudou a criar a lei municipal do dia de alerta ao uso excessivo de álcool. E um dos pontos que ele também colocava, é muito ruim para o bebê a questão da bebida alcoólica. E aí, a luz da questão técnica, nós vamos estudar o projeto para ver. Ele vai para já, agora ele vai para a Comissão de Saúde. Mas, a princípio, a senhora acha que preenche o critério da constitucionalidade, ou seja, da legalidade. Da legalidade, sim. Já é lei, por exemplo, a proibição de venda de bebida alcoólica para adolescentes, por exemplo. Sim, sim. A luz da constitucionalidade, o projeto, ele é constitucional. Então, se eu parecer, vai ser para a constitucionalidade. Aí, a gente pede toda uma equipe de juristas para fazer a luz da constitucionalidade. Então, foi feito todo um estudo, nada óbvio que ele não possa tramitar. Aí, depois de aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ele segue para a Comissão de Saúde. Aí, nós vamos ver também a luz da questão técnica. Técnica, pegar um técnico, uma área da saúde para fazer um estudo mais aprofundado, para dar esse parecer. Então, o seu voto não está definido ainda. Não, vamos estudar conjuntamente com o técnico. Nós vamos, inclusive, ter sessão agora, nesse mês de junho, com relação exatamente a essa questão do uso de bebida alcoólica, principalmente o uso excessivo, que, inclusive, a porta de entrada para outras drogas é o álcool. Então, nós vamos, e esse projeto, vamos estudar ele de forma carinhosa. Certo? Deputada, depois das investidas na Comissão de Saúde em relação ao hospitário do interior, hoje o crime esquentou na Assembleia, numa sessão que a senhora participou também, em relação à rejeição de requerimento de autoria do deputado, do seu companheiro de bancada, de oposição. Ele, na verdade, nós dois... Para a realização de uma audiência pública para tratar de educação. Foi rejeitado por orientação do líder do governo na Assembleia. Quer dizer, a oposição agora numericamente bem inferior. Como é que a senhora analisa esse quadro? É, nós nos surpreendemos, porque, na verdade, esse requerimento, ele foi feito, eu e o deputado Gustavo Neiva, nós dois fizemos o requerimento, solicitando essa audiência pública, mas a pedido do sindicato, dos professores, do SINTE. Então, foi uma reivindicação. E a Assembleia Legislativa é o local onde se debate os problemas que afligem a população, no caso, é a categoria dos servidores da educação. E eles estão, ou seja, questionando a aplicabilidade da lei federal que protege o magistério sobre o reajuste salarial deles, que ela não interfere na lei de responsabilidade fiscal. Então, nós apresentamos algo que foi requerido pela categoria. E nos surpreendemos com a resposta do líder do governo, onde, inclusive, nos colocou como se estivéssemos fazendo teatro. Se fazer teatro é ter um aumento salarial para os professores do Estado do Piauí, reivindicar melhorias para os hospitais, como ele, inclusive, nominou que as nossas visitas aos hospitais era exatamente teatro, ou seja, fazer política, palanque político. E não é nada disso, porque o que nós estamos vendo é uma precariedade na saúde pública e na educação pública do Estado do Piauí. Nós vimos pacientes nos corredores com cinco dias em uma maca seca sem um lençol e sem um colchonete. Lá em Floriano, nós vimos paciente há 18 dias, que tem nome e tudo no relatório, hospitalizado, internado em uma cadeira, lá em Floriano. Nós vimos paciente no Hospital Justino Luiz, em Picos, numa verdadeira estrebaria, onde não tinha janela, não tinha porta, não tinha pintura, não tinha iluminação, não tinha nada. Nós vimos paciente lá em Picos, uma ala lá, que nós já pedimos a interdição através do CRM, que o CRM pode interditar, tanto dessa área que está sendo reformada do pronto-socorro, como também na ala C da área de Picos do Hospital Justino Luiz, onde não tem iluminação, onde não tem ventilação, onde os banheiros estão totalmente numa precariedade total. Enfim, a situação muito ruim com denúncias dos pacientes, de rato, de barata, de tudo. Então, pedimos a interdição, a precariedade total. E aí, nós estamos fazendo esse relatório, nós estamos encaminhando para os órgãos responsáveis, para que tomem as devidas providências. Mas nós fomos também a Campo Maior, onde vimos outra precariedade. Lá, menos precário do que Floriano, que não tinha um lençol do hospital. Menos precário do que Picos também, que nós, as alas de pacientes, das alas clínicas, das clínicas médicas e tudo mais, também os lençóis de todos os pacientes. Parece que já é algo que é normal dentro do estado Piauí, do hospital do estado Piauí. Me chamou muita atenção isso. E aí, fomos à Esperantina, vimos um hospital mais organizado, um gestor mais comprometido, um hospital, inclusive, humanizado. Tem como ter mais resolutividade? Tem. É o governador dar mais condições, levar um anestesista, levar um pediatra, plantar um 24 horas, levar um cirurgião geral. E nós vamos atender essa média complexidade todinha no hospital, que hoje dispõe de 60 leitos e que só funciona no final de semana. Ou seja, essas internações. Atende 24 horas, mas não atende essa parte de internação, porque não tem a resolutividade por conta das profissionais. Então, é isso que nós estamos vendo, fazendo esse levantamento, coisa que antes não era feita, nós estamos fazendo e estamos encaminhando para quem? Para o secretário, para o governador, para os órgãos de controle sociais, como o Ministério Público, como o TCE. E queremos a solução, é isso que nós queremos. Não é palanque político, nós queremos melhorar a vida das pessoas, a saúde para a vida das pessoas. Nós queremos melhorar as escolas, nós queremos que os professores estejam satisfeitos na saúde. A maior parte dos servidores, hoje, da saúde pública do estado de Piauí, são contratos precários. Precisa fazer concurso público. Os médicos não querem sair daqui para trabalhar nesses hospitais, porque atraso salarial, nós encontrando atraso salarial em Picos, em Floriana, recebemos documento de médicos, dez médicos em Floriana, manifesto dele. Os relatórios já foram encaminhados? Estamos finalizando para encaminhar, mas já fiz, lá mesmo nós já pedimos algumas providências para que fosse tomada pela própria direção do hospital. Campo Maior, por exemplo, um sujo, até eu dizia, ele dizia, não, isso aqui está encardido, porque é velho o hospital. Eu mostrei, isso aqui é grude, mostrava para ele, sujeira mesmo nos banheiros do hospital, coisa que podia ser feita e que pode ser feita. Algumas medidas lá, como cerâmicas quebradas, o hospital de Campo Maior, por exemplo, ele tem uma adotação, ele tem uns recursos, ou seja, suprimento de fundo, que ele pode fazer pequenos reparos, pode fazer algumas ações. Então, assim, gestão. Campo Maior, a gente viu que a gestão não é boa. E os outros, exatamente recursos que não tinham. Então, é preciso, devendo fornecedores, devendo servidores. Tudo isso vai constar no relatório. Tudo isso, já está, já estamos finalizando esse relatório, entregando para todos eles. Inclusive, queremos uma audiência com o seu governador, porque ele tem mais poder de decisão, ele tem a caneta. O secretário Florentino ligou para nós, querendo, olha, estamos à disposição, sabemos que vocês estão contribuindo. E vamos caminhar para ele, vamos solicitar para ele, mas ele pode fazer alguma coisa, se o governador liberar recursos. E já está liberando, de acordo com as notícias, ficamos até contentes que está liberando 10 milhões para Floriano, o estado de Floriano. Em Campo Maior e em Esperantina, já os servidores estavam em dias com pagamento, mas já tiveram até cinco meses atrasados, mas estavam em dias. E esperamos que isso aconteça em todo o estado do Piauí. Então, isso não é palanque político, isso não é teatro, isso é fazer uma política de verdade, uma política comprometida com aquele juramento que nós fizemos lá na Assembleia Legislativa do Piauí. Nós queremos agradecer. Não queremos, inclusive, finalizando aqui, quero dizer que nós da oposição podemos ser poucos, mas temos qualidade, temos conhecimento e temos uma preocupação de estar pautando, porque nós fomos eleitos para fiscalizar os recursos públicos, para solicitar melhorias para o estado do Piauí. Não é para dizer a mim para o governador, não. Independente de ser a posição ou a situação, nós estamos lá para reivindicar melhorias para o povo do Piauí. Muito obrigado, deputada. Eu que agradeço. Obrigada, Zé Brito, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, deputada.